Olá amigos, fala JA. O novo agro tem nome ESG, em inglês é Environment, Social e Governance, ou seja, meio ambiente, responsabilidade social e governança dos elos das cadeias produtivas e do relacionamento com a sociedade. Praticamente uma agro-cidadania. Mas tem que acrescentar o A de Animals. O bem-estar animal será a condição crítica do alavante para acesso a mercados e para disputa pela participação de mercados junto a consumidores cada vez mais conscientes. Neste sentido, Câmara do Comércio Brasil-Alemanha realizou na semana passada uma cooperação bilateral entre os dois países, chamado Don't Forget the Animals. Não esqueça dos animais. Embaixadores do Brasil e da Alemanha, Roberto Jaguaribe, Reiko Thoms fizeram aberturas e autoridades acadêmicas, como da Alemanha, professor Georg Hartung, da Fundação Universidade de Medicina e Veterinária de Hanover, falaram sobre a pandemia e bem-estar animal. E pelo Brasil, o professor Matheus Paranhos, da Unesp Jaboticabau, dentre outras autoridades, abordou o tema Desafios para o Bem-estar dos Animais e Produção no Brasil. Sobre pequenos animais, um dos maiores acadêmicos alemães sobre o tema, professor Holger Folk, de Hanover, falou das relações entre os pequenos animais e o ser humano, enquanto o professor Paulo Maiorca, da USP, abordou o aspecto dos desafios atuais para o bem-estar de animais de companhia. E outras autoridades alemãs e brasileiras participaram. Numa pesquisa realizada com os inscritos, quase mil pessoas, o principal item assinalado para o motivo dessa participação neste encontro foi consciência. Por isso, Don't Forget Animals, agora a sigla é ESG, Environment, Social, Governance and Animals, fazem parte. O novo agro já começou. Fala, JA! O bem-estar animal está na agenda global. Grande abraço! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto